Música Embora seja monitorar o vírgula OBEB Acento circunflexo ENTREOS 6MSS E1 A N O D E I D A D E P O D S E R C O N T A M E N A D O C O M Sarampo Apresentando várias PQ U E N A S M A N C H A S P O R T O D O Corpo, F E B R E A C I M A D E 39 Ordinal masculino sem irritabilidade é fácil Osarampo é uma doença extremamente contagiosa M A S R E L A T I V A M N T E R A R A Q U E Poder ser evitada como a administração da vacina Contra osarampo, incluída gratuitamente no Plano Nacional de Vacinação No entanto, vírgula O S S A V A C I N A S O Acento agudo O E S T A Acento agudo I N D I C A D A E A P O Acento agudo O S P R I M E I R O S 12 meses deida de vírgula Por isso, vírgula, alguns bebês podem acabar tendo a doença Antes dessa idade Que U A N D O F A Z E R A V A C I N A C O N T R I O S A R A M P O A vacina contra osarampo, incluída no Plano Nacional de Vacinação Deveser, feita P O Acento agudo S O 1 Ordinal masculino Ano de Idade Isso acontecer porque durante os primeiros meses de vida, vírgula O A B E B E Acento Circunflexo S E A N C O N T R A protegido como os anticorpos dosarampo O Q R S E B E U D A M A T U E durante a gravidez e durante a amamentação exclusiva A, vírgula, por isso, vírgula, S T A Acento agudo, P R O T E G E D O da doença Além disso, vírgula, S E A M A T U A N U A N C A T O M O U A V C I N A D O S A R A M P O O A N A T U O T V A doença também poderão ter anticorpos para passar para O B B, aumentando o risco de O B B e desenvolver sarampo Saiba mais sobre a vacina dosarampo como deve ser feito o esquema de vacinação.com. Guevara, S A B E R S E O B E B Acento Circunflexo S T A Acento agudo CO E M S A R A M P O inicialmente, vírgula, quando surgem as primeiras manchas na pele, vírgula, os arampo pode ser confundido como uma alergia, no entanto, e ao contrário do que acontecer com uma alergia, o bebê pode apresentar outros sintomas como dois pontos, F, E, B, R, E, A, C, I, M, A, D, E, 39, e ordinal masculino, C, irritabilidade, AD intensa, tosseca persistente, cores, A, E, vermelha, dano nos olhos, diminuição do apetite. Além disso, é comum que as manchas surjam primeiro na região do couro cabeludo, como uma coloração vermelho, a rocha é que, só depois, se espalhem por todo o corpo. Também nos casos desarampo, o bebê pode desenvolver pequenas manchas brancas e U, L, A, D, A, S, D, N, T, R, O, D, A, B, O, C, A, Q, O, E, D, S, A, P, A, R, S, E, M, E, M, 2 dias. Ao anotar qualquer um destes sintomas, os pais devem levar a criança o mais rápido possível ao pediatra para que ele confirme o diagnóstico dos arampo e indique o tratamento necessário. COMO, CONFIRMARO, DI, AGENIO, ACENTO AGUDO, ST, I, CO. A melhor forma de confirmar o diagnóstico dos arampo é consultar um pediatra, para fazer avaliação dos sintomas e do histórico clínico da criança, No entanto, C, A, S, O, E, X, I, S, T, A suspeitada é que as manchas possam estar sendo causadas por outra doença, O médico também pode pedir uma e-chame de sangue, por exemplo. COMO, E, A, SENTO AGUDO, F, E, I, T, O, O, T, R, A, T, A, M, N, T, O, 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 O A Organização Mundial de Saúde indica ainda a suplementação de vitamina A para todas as crianças diagnosticadas com sarampo. O S-A-R-A-M-P-O-D-U-R-A-E-M-M-E acento agudo de a 10 dias e durante este período recomenda-se oferecer uma alimentação leve e oferecer bastante água e sucos de frutas acabados de preparar. Para evitar a desidratação. Seu bebê ainda mamar, deve oferecer a mamar várias vezes a dia, dar banhos com água fria e fazer o bebê dormir por mais tempo ou para que o seu sistema imunê-lo tem contra a doença. 1. Para baixar a febre naturalmente. 2. O S.E. Uma compressa fria, colocando-o na testa, na nuca e na virilha do bebê. Colocar roupas leves e manter o bebê num local bem ventilado também são estratégias que ajudam a controlar a temperatura Veja mais dicas para baixar a febre no bebê. Para manter os olhos do bebê sempre limpos e livres de secreções 2. Passar um pedaço de algodão molhado com soro fisiológico, limpando os olhos sempre inocente do canto ou interno do olho, para o canto externo 3. Oferecer chá de camomila friozema açúcar pode ajudar a manter o bebê hidratado ao mais calmo, sendo mais fácil a recuperação 4. Usa e b-a-o-t-r-o-s-c-u-e-d-a-d-o-s para controlar a conjuntivite no bebê. Alguns pediatras indicam também um antibiótico Para evitar as complicações geradas pelos arampo, como a otiteia e a encefalite, mas somente em caso de desnutrição ou compra ou omitimento do sistema imune Porque raramente os arampo tem estas complicações Assista ainda ao vídeo 2. Usa e b-a-t-r-o-s-a-r-o-s-a-s-a-s-a-b-e-r-4 1-M-I-L-V-I-S-U-A-L-I-Z-A-C-C-D-I-L-O-A-T-U-A-S-359 Inscreva-se